Oi gente, hoje minha mãe tá fazendo um cabelo maluco em mim, né? Aí ela também fez o cabelo maluco dela, olha como que tá. Oi! E ó, a gente fez aqui o pé de feijão, que aí meu cabelo vai ser o pé de feijão. Aí minha mãe gruda aqui os feijões, ó. Aí eu desenhei, aí eu coloquei aqui o meu brincadinho que faz de conta que eu jogo, agora vai ficar aqui. E agora minha mãe vai sair ou pode sair, né? Com muita força, né? Aí pode tirar. Aí minha mãe vai colocar uns bichinhos aqui, né? No meu cabelo. Aí vai colocar isso aqui não com cola, né? Porque minha mãe nunca fazia isso, ela vai colocar alguma outra coisa. Ó, gente. Oxe, cachorro? Morreu o cachorro? Oxe. O cachorro não tá aqui? Ah, tá, ok. Tá porque eu tenho todo, ó. Aí eu escolhi o porquinho. Também o coelhinho, ó. Esse aqui. E esse cachorro, né? Eu vou colocar aqui o meu cabelo. Aí vai colocar aqui o meu cabelo. Aí minha mãe vai fazer aqui o meu cabelo. Oxe. Aí meu cabelo vai ficar aqui, assim. Pra fim de querer o pé de feijão, mas a gente não tem tinta verde de cabelo. Aí agora a gente só tem tinta laranja, aí vai ficar um pé de laranja agora. Mas não sei se nem se minha mãe vai pintar mesmo. Eu não sei nem porque eu tô doceito. Mas tudo bem. Será que vai dar certo? Agora eu tô com a mamãe brincando aqui, né, gente? Ó, gente. Colocar a luz do meu cabelo aqui. Gente, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho e inscreve nas notificações. Agora a mamãe tá fazendo ali o meu cabelo ali atrás, né? Agora eu vou colocar o canjudo. Não, o pé de feijão, né? É, o João pede feijão. Será que vai dar certo? Não sei. Se eu alcançasse, ia dar. Não sei não, pessoal. Não sabe fazer mais cabelo? Eu acho que uma cabelão era aqui, então, pra resolver isso. Vai ser o jeito. Tipo a Renata. Tá muito longo. Aí eu não consigo. Pera aí. Pera aí. O João vai ficar triste se não tem mais pé de feijão. Se não tem mais pé de feijão no cabelo. É curto. Ai, consegui. O coelho e o cachorro e o Panc só olhando. Segura o pão. Ah, cachorro não cai não. Coelho. Meu Deus, vem. Ah, só olhando. Tá doendo, filha? Não. Não tá doendo, mas o cabelo não tá indo. Ah, meu avô puxando meu cabelo aqui. Tá indo, tá indo, tá indo. Aí o cabelo... Ah, daqui a pouco eu vou ver, gente. Achei esse cabelo maluco. Que pra mim tá muito maluco. Eu tô sentindo que tá muito maluco. Ih, caiu, filha. Ah, mãe. O que eu vou fazer pra segurar, hein, gente? Eu não sei. Não, coloca logo. Não vira a cabeça, não. Deixa assim. Porque senão eu não vou fazer. Que... O gente do céu... Eu deixei um aqui pra frente, agora eu tô indo muito escutado. Cabelo. Cabeleira. Cabeluda. Cabeceira. Cabelada. Cabeluda. Mano, olha o meu cabelo maluco. Eu nem sei se vai dar certo, filha, porque isso aqui é muito difícil. Vai que cai no meio da aula. Hã? Vai que cai no meio da aula. Vai que cai no meio da aula. Eu não sei. Mas aí todo mundo vai ficar com o cabelo maluco, menos eu. É o jeito. É o jeito, é o jeito, é o jeito. Vira aí pra trás pra não ver a cabeça. Pra trás. Não, filha. Fazer assim, ó. Já caiu. Não tem como. Ah, não, gente. Minha mãe tem que fazer outro cabelo maluco. Minha mãe tem que fazer outro cabelo maluco. Porque vai ter festa na escola. Aí vai assistir cinema. Aí vai ter que fazer o cabelo maluco. Socorro, eu não sei fazer cabelo maluco, não. Você fez aquele de... Só o seu que você estava fazendo. Eu queria fazer esse, mas não estou conseguindo, filha. Agora, cadê eu ficar com o cabelo maluco pra sempre? O que é que eu coloco aqui dentro pra não cair? Um pente? Tente. Tem que colocar alguma coisa que segure, né, gente? Aí... Mas aí ainda, prof... A prof do primeiro ano vai soltar quem... Qual o cabelo mais maluco? E pode ser o meu, porque olha isso, gente. Que tá maluco mesmo. Se fosse minha mãe no meu lugar, minha mãe ia ganhar. Olha o cabelo dela, ele é maluco. O meu tá maluquete. Não, filha. Esse coque aqui não deu certo, não. Ah, gente. Não tá dando. Ah, já vai deixando seu like, escrevendo. Não pode dar ótimo no sininho. Não esquece. Porque tá cada vez pior. Mãe, a gente pode se atrasar. E nós vamos se atrasar. Acabou o cabelo maluco. Não vai dar certo, não. Vamos pôr só assim? Não, ele vai ficar assim. Assim, ó. Ah, filha. Como que ele vai ficar assim? Ai, Jesus. Peraí. É, mãe. É lá aí. É lá aí. É lá aí que eu vou fazer. Gente, eu vou inventar essas coisas. Não é comigo. Não é comigo. Chamar uma cabeleireira profissional aqui. Chamar uma cabeleireira profissional, filha. É. Porque a mamãe não sabe, né? É. Mamãe é muito mamãe, velho. Mamãe é mamãe. Oi? Não sei, não. Eu não sei como é que esse povo inventa tanta coisa que eu não consigo. Oxe, mas é o que inventei. Mas eu não vi o teu YouTube, vai. Mãe, o que você tá fazendo? Um cabelo maluco. Mas isso daí eu não tô entendendo, não. Tá de feijão caído? É. É que ele tá no chão. A rama do feijão não é no chão? Não, mãe. Não gostou, não? Não, mãe. Olha que lindo. Não. Mãe, tem que ter um cabelo maluco. O feijão fica assim de pé. Mas não tá dando, preta. O que eu faço? Não sei, mãe. É só a gente perder a hora. Ficar aqui no lance. Você que deu uma ideia. Então você que me diga aí como que eu faço, garota. Mãe, como? Você não faz cabelo? Ah, garota. Eu não sei não, garota. Agora você entendeu? Então vamos fazer assim. Colar o negócio do meu cabelo. Pera aí. Vamos só pôr assim. Tem gente que consegue deixar retinho sem cair. É, mas eu não consigo. O que é que eu posso fazer com isso? Será que eles usam gel, fita de cabelo? Sei lá. Sei lá também. Não vai dar certo não, filha. Mas vamos se atrasar e eu não consigo sair daqui desses negócios. Segura isso. Não? Tava dando conta, gente. Mãe, o que tava... Ó, se você prender aqui uma... A xuxinha e prender no cabelo no mesmo tempo. Mas tá dando certo, filha. Qual cabelo maluco que a gente vai fazer? Não sei. Nenhum. Mãe, não vou pra escola. Bora fazer outro jeito de cabelo maluco. Gente, não deu certo não. Meu Deus. Fiz que é uma coca saindo. Mas não tem a... Não tem o... Tem o refri lá que sobrou na geladeira. Peguei ele. Ai, tá dando. Gente, a gente tá desesperada pra fazer esse cabelo maluco. Na geladeira. Agora a gente vai fazer um refri maluco. Não sei se isso vai dar certo. Não deixa aqui com água. Olha, a gente parece que a coca... Mamãe, 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 mamãe. O cabelo é maluco. Vou colocar qualquer coisa pra ficar maluca. Maluca eu já tô. Toma. Olha. Meu Deus. Ele vai me cortar. Nossa. Olha. Esse meu mentão de pré-migão. Refrizinho. Gostosinho. Agora eu tenho sorte. Ai, Jesus. O que é que eu faço, Lolo? Não. Como que a gente vai nos sexta-tecos voando que nem nos vídeos? Ah, meu Deus. Eu vi umas pessoas prendendo assim, um refri... Sei lá como é que faz. Eu só sei que o copo tá cheio de coca, não é de Guaraná, não. Lolo, ai do céu. Que invenção foi essa que criaram que eu não tô sabendo lidar? Hein, Lolo? Ei lá. Ai, o negócio não funciona. Ai, nem entra. Entra aí, garoto. Não entra, não. Não, filha. Eu desisto. Mãe, o negócio caindo aí, ó. A gente já fez tanto cabelo maluco, agora a gente não sabe mais. Não sabe fazer mais, já deu. De tanto maluquice. Vixe, Marinho. Deixa assim, ó. Tá derramando é fora do copo. Ô, se tu... Precário esse teu cabelo, Lolo. A situação tá triste, gente. Não, né, Lolo? Ai, gente. Que maluco. Esse cabelo tá... O que é isso? Mãe, não é assim. É assim, tortinho, assim, ó. Ah, mas eu tô tentando, filha. Eu tô tentando. Olha. Gente, eu desisto. Nem cabelo maluco. Vai assim, filha. Não vou. Mãe, repara, de graça. O que que tu faz? O quê? Deu cabelo certo, Lolo. Mas tem que deixar tortinho. Só prender o cabelo. Assim? Assim? Pra fora, né? Eu vou tirar esse copo, porque esse copo tá dando certo, não. Eu quero chorar. Ah, mãe. Ah, isso aqui deixa eu triste. Eu não quero deixar você de mim. Eu que tô triste, que eu não consigo fazer o negócio. Quem tá fazendo é eu, né? Você é a garota. Mas como? A gente não consegue ir. Tem que fazer o copinho. Tem que fazer o cabelo pra cima pra cá pra colocar o copinho aqui pra esse ficar aqui. Pra colocar. Esse tremo nem entra mais, mano. O que acontece com o negócio que não quer ir? Vem. Quem inventou isso, hein? Você. Não foi eu, não. Não foi eu, não. Aê, garota. E agora? O que você quer que eu faça? Coloca o copo aqui no meu ouvido e pronta. Mas o copo tá furado. Assim, tá bom? Não. Não tá bom, não? Não tá perfeito, gente. Olha. Não. Tá derrubando. Assim, vou pegar um copo que presta. Meu Deus. Agora eu tô triste, na verdade. O quê? Porque não tá bom, não sai. Eu não quero perder a hora, gente. Tem mais amanhã de dia das crianças? Que horas são, hein? Aê, é 12 e 9. 12 e o quê? 12 e 29. Tá bom assim? Tá bom assim? Tem que prender, né? Você sabe como prender, né? As coisinhas vão ligar, né? Olha, agora tá lindo, mãe. Gostei. Né, menina? Tá segurando? Tem que agrada. Seu negócio aqui tem que segurar. Eita! Vou pôr aqui, peraí. Gente, minha mãe tá tentando. Pra mim já tá dando certo. Ó, no nome de Jesus, amém. É? Tá bom assim? Jesus, ajuda. Tá. Gostou? Gostei. Deixa eu prender bem pra mim pra mim. Do pé de feijão, você virou um guaraná. Foi? Foi. O importante é o que importa, né, Lolo? É. A gente colocou... A gente fez aquilo tudo pra nada. Antes de terminar, nós estamos atrasadíssimas. Vem, vira. Gente, foi isso que deu. O cabelo maluco da Lolo. Vira, Lolo. Ó. Não vou usar nada. Então, isso é o que importa. Eu tô sendo desfeita. É, pessoal. O desespero foi grande. Onde tem o meu paninho? Seu pano? É. Sei lá, filha. Gente, o João pede feijão. Não deu certo. Vem. Minha mãe conseguiu. Mais ou menos, né? Que foi mais ou menos, mas que deu certo. É. Né? Não é. Tá bom, não tá, filha? Tchau, gente. Tá bom, não tá? Tá. Fala pra mamãe que tá bom. Tá bom, pessoal? Tá bom assim, pessoal? Vai, cuidar. Tá bom, filho? Cuidado. E aí, pessoal? Vira aí, filha, pra mostrar pro pessoal como ficou. Ó. Minha mãe conseguiu prender. Gostou? Sim, agora sim eu consigo mais cair. Aí, agora sim, hein? Agora eu gostei. Aí eu vou pra escola com uma coca. Não, com remitirante aqui, ó. Aí eu só pego a copa e bebe. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi o vídeo do cabelo maluco que quase deixou a mamãe maluca. Né, filha? É, agora é só colocar o fixe. Tchau, tchau. Tchau.